A química patenteada permite a fixação permanente de quase qualquer material. Ainda tem dúvida? Então veja só, olha, o negócio é impressionante. É, isso aí, cola de tudo. Eu deveria ter inventado isso. Cola forte. É. Oi, já estou indo. Você vai me dar um café, por favor? Ah, é, claro, já está saindo. Obrigado. De nada. Você é nova aqui? Ah, nova...